Ei, queridos, Billy Ground. É, rapaz, teve uma que eu ganhei e matei dois caras só. Ai, que arrombado. Ai, o Zemerson fica dentro do banheirinho. Que filho da puta. Não, não, que banheirinho, rapaz. Aqui é paz. Tu sobe em cima da árvore, o Zemerson? Não, não, eu vou tudo na maciota ali, pô. Já morri umas 500 vezes pro gás. Mas, né, a gente vai, né. Ai, que filho da puta. Correndo de gás. Ele não tem Battleground. Ele tem o joguinho do gás. Mas, é, pô, o segredo é ganhar. Eu, no final, ganhei. Tava top 600. Não sei de onde é matar, mano. Guys, wait in simulator. Não, não. Não, era parachute simulator. É, run from the gas. Ô, Zemerson, o seu microfone só tá estourado um pouquinho. Foi eu, mano? Ih, cacete, peraí que eu troquei ele de novo. Tá um pouquinho, é um pouquinho estourado. Já tá na hora de trocar de novo, então, Zemerson. Pô, desculpa. Tá na hora de trocar outra vez. Nossa, eu não fiquei isolado aqui de vocês, mano. Não, mas tá melhor agora? Tá agora melhorou. Aí, ó, Paddy, olha que vai fechar em line stall, bem. É sério? Ah, é certeza, não, certeza. Agora que entendi o meme, né. Mas é certeza. Nunca fechei em stall, bem. Hoje vai fechar porque a gente tá na direção oposta. Do outro lado do mapa. Ó, pior que não. Não, ficou de nosso lado. Tá, não é não. Não ficou tão bom assim. O Lipão, ele falou com uma entonação, como se a gente tivesse ganhado o jogo. Mas... Mas... O Zemerson foi embora? É quase isso, é quase isso, quase isso. Praticamente. Você lutou aqui. Não, o Paddy ficou do outro lado da montanha. Não, eu já tô lá em Primordius, claro. Lá em Primordius. Beijo nos tempos, mais Primordius. O cara tá aí. Tá aí, tá aí. Deixando meu vídeo não family friendly. Pus, Lipão. Me desculpa aí que eu tô gravando também, mas meu canal não é family friendly. Pia aqui, você é o Pia aqui. Ah, sério que você tá metendo essa agora? Nada, pô. O pessoal do canal do Lipão, ô Dona Sônia aí, que tá... Desculpa, viu? Não tem nada culpa do Lipão não. Ô, Dona Sônia, não impede o Pedrinho de assistir o vídeo não, hein. É, que na verdade tem alguns amigos aí, mas eles são tudo gente boa. Fala, fala tudo. O Patif é o maior elemento. É, eu sou o maior elemento mesmo. Ah, já ninguém já assiste, meu canal é todo bloqueado por essa porcaria do YouTube mesmo. Já fui procurar meu canal no modo restrito, eu fui banido. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Ah, eu vou mutir aqui, mano. Eu sou muito vida louca. Nossa, Lipão, você é muito cabeça de pinico mesmo. Cabeça de pinico. Seu cara de abobrinha. Vou falar a cabeça do que que você é, Lipão. Eita, cabeça... É cabeça de rola! Cabeça de domínica! Ih, ó o Sérgio, saindo no vídeo do Lipão aí. Saindo no canal do Lipão. O canal do Lipão vai parar que... O canal do Lipão agora caiu no modo restrito. Ah, essa parte aqui você edita... Não, ele vai colocar pi. Não, mas um vídeo não tem problema não, né, ó, Pedro? É, Lipão. Ah, então tem sim, Lipão, né? Eu já vou ligar aqui pro YouTube e falar, ó... O Lipão aí que era family friendly, falou palavrão no canal dele ontem. Ó, mas não é ver, às vezes eu fui procurar o canal do Lipão lá no... No modo restrito, só aparecem os vídeos de Minecraft, só. Todos os outros não aparecem, não. É. É por causa do seu CVA, né? É por causa do CVA, né? Então não adianta nada, Lipão. Hoje o vídeo é do quê? É de CVA. Ah, então pode dar palavrão pra caralho. Puta que pariu, Lipão tá liberado, caralho. Tá liberado? Você precisa falar com o Pedro, o Driziqui, ele que manda aí no... No seu canal? No seu canal? Caralho, Lipão. Caralho, eu não morava aí, eu nem sabia. Caralho, Lipão. Deixa qualquer um mandar no seu canal mesmo, hein? Não é que eu... Deixa eu mandar o meu funcionário, o Patife. Eeeeee... Valeu aí, a salariada. Com respeito do seu chefe aí. É, trabalha pro Lipão aí, seu... Pelo menos eu tenho salário, né, velho? Ô, zoos, youtuber, olha que folgado, velho. O cara tem emprego e quer falar da gente, olha que babaca. Joga o videogame o dia inteiro, filho, me respeita. Ele trabalha pra jogar dinheiro, que otário, mano. Eu sou o segundo patrão do... Segundo patrão do youtuber que o Pedro já teve, o Patife. É, pior que eu sou assim mesmo. Vamos jogar agora? Porra, o Pedrinho tá quase acabando o meu dia, só faltam duas reuniões. É uma por Skype, uma aqui, rapidão. Eu vou poder achar uma mochila, dar um salve. Meu trabalho e escritório tem menos reuniões que o Patife, mano. Nossa, é verdade, mano. Puta vida. Amanhã, amanhã não tem reunião, mas amanhã tem dia inteiro de evento, brother. É. Amanhã, comércio. De amanhã é nice. O que você quer, Lipão? É maneiro, um presente de evento aí. Ali, Lipão, o máximo de presente que eu posso trazer é um grande... Deixa eu manter ele family friendly. Vou manter o Lipão family friendly, vai. Soquei. Me controlar, me controlar. Aí, viu, dona Sônia? Agora pode deixar o Pedrinho assistir aí o meu canal. Será que tinha mochila aqui dentro? É, o Pedrinho pode assistir aí o canal. Eu falei, quando achar a mochila, me avisa. Ainda bem quando eu passei por essa casa. Nossa, eu tô chegando na cidade agora, velho. Vocês já fizeram a limpa aí. É, eu vou te falar que eu já tô de Scar, Colete nível 3, Capacete nível 3 e 5 energéticos. Eita, eita, nós. Quem que tá tirando aí? Pedrinho. Pedro. De besta mesmo. É, eu vou estéreo. Eu estou estéreo. Eu tô entrando em muita casa que vocês já entraram, eu tô ficando meio irritado. Burro. Burro, né? Tu é burro, é? Hey, brother. Eu tenho que meter o sotaque. Eu tenho que meter o sotaque lá dos counters. Hey, eu fiz a insa gratuita. Dos counters. Não vai ter nada aqui pra mim. Palavra aí. Dos country. Dos cão de 3. A gente podia ir na base militar um dia, hein? Vai, Lipão. Um dia a gente chega lá. Ainda não estamos nesse nível, Lipão. Querido, achei o mais cara aqui. Alguém tá precisando de arma? Sabe que tu é o... Eu tô parecido. Marca o lugar que eu tô aí, então, está aí. Rápido, que eu preciso lootar. É medroso, velho. Tem medo de tudo. Peraí, peraí. Caraca, leque. Ah, leleque, leque, leque. Oi, oi, oi. Diga. Fala cantando aqui, mano. Parece ser... Promissor. Tegocêntrico. Não pode falar nada, que o Malgo já pensa que tá falando com ele. Ah, isso aí é que eu solto um beijo aqui no vídeo, velho. Não pode mais nem falar o nome da pessoa, assim, ela já tá falando com ela. Que absurdo. Que absurdo. Eu sempre quis ter um macaco. Olha o que ele fala, mano. Poxa, você não solta peido em vídeo, não, Stereo? O Stereo solta peido em vídeo. Meu último vídeo de Battlegrounds tem um peido do Stereo. Eu só queria deixar isso aí registrado, pessoal. Galera, eu vou ao banheiro ali rapidinho, mas vou deixar... Vou com o headset, tá? Vou com o headset. É, pra ajudar vocês, mano. Quem que caga com o headset, né, mano? Nossa, quem caga com o headset, né, mano? Nossa, quem caga com o headset, né, mano? Nossa, que podreira, né, velho? Não, na próxima eu deixo vocês morrer. Stereo, caga de headset. Se você já cagou de headset, deixa um like nesse vídeo aí. Mano, quem tira o headset? Ó, tem quem tira o headset pra cagar, né, Torei? Mó preconceito dos caras aí, Stereo. Eu tô contigo, mano. Já fiz live cagando já. Boa live cagando. Certo? Ah, mano, eu também acho que existe um monte de tabu em cima do cocô, sabe? E todo mundo caga, essa é a real. É? Pensa na mina que você gosta do colégio aí. E todo mundo caga perto da mulher também. Não, isso não, Drie. Isso é isso aí, velho. O Drie levou pra outro nível. Eu não queria levar esse nível a conversa. Não, mas pessoal, o Drie caga perto da mina dele. Enquanto ela tá lá, tomando banho. Nossa, que absurdo, velho. Isso aí, isso é doentão, mano. Isso é coisa de doentão. Caralho, velho. Isso aí, amor, filho. Pro macaco falar que isso é coisa de doente da mina, deve ser absurdo. Ouça o que o Pedro tá falando, mano. Pra eu achar coisa de doentão, é porque o bagulho é bizarro mesmo. É bizarro, mano. Isso é bizarro mesmo. Imagina, amor, bom dia, bom dia. Também, macaco? Uma piadinha bem leve. Não, 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 não. As piadas do macaco são foda, velho. Paiada minha, velho. Os vídeos do YouTube tão perdendo a monetização. Imagina com a piada minha, querido. A gente vai começar a dever. Eu vou ter que pagar o YouTube pra deixar esse vídeo no app. É, tem que pagar pra postar os vídeos. Uma piadinha daquela bem levinha. Ah, depois você conta, macaco. A gente espera. Tadinho do lipão aí. Defendo em frente. E aí, Patife, como é que foi a de ciência desse vídeo? Eu tô devendo 160 dólares pro YouTube. Quatro anunciantes estão me cobrando dinheiro pelo vídeo. Eu que tenho que pagar pros caras. Fui processado por 16 países. A Nicarágua deu claim no meu vídeo. Caraca. Só o da Nicarágua. É, porra, você já viu as piadas do macaco da Nicarágua? Porra. Piada do macaco, velho. Não, não quer não, Lipão, você não quer. Acho que não, acho que não, Macaco. Lipão, se eu ponto uma piada no teu canal, Lipão, tipo, vão ser gerações crescendo perturbadas, velho. É, eu duvidei. Uma vez o macaco falou isso, eu falei, ah, que frescura, deve ser uma piadinha mais ou menos. A Tife me trucou. Me trucou. Fez o estéreo editar em duas horas o vídeo. Me arrependi de tal maneira, velho. Então deixa pra próxima o macaco, senão a galera vai ficar aqui toda... Toda mad. Toda mad. Emocionada. Transtornada, transtornada. Não tem piada mais 18, Lipão? Então, as minhas são mais 32. Mais 32. É. Com 25 anos, você não tá preparado pra ouvir minhas piadas, hein? Beleza. As piadas do macaco são mais filhas da puta. Acho que é uma boa definição também. Queridos, o choque vai fechar em vocês aí, não abusa da sorte não. Eu queria falar um negócio, eu tô com uma Scarelli aqui, mas não tenho munição. Boa, Lipão. Eu queria falar outro negócio, eu tô com uma Scarelli aqui e tenho 90 tiros. Eu tô com muita munição de Scarelli, eu tenho 150 tiros, Lipão. Pronto, olha. Pedro resolve tudo, hein? Você que é um bom funcionário, né, Lipão? Bom funcionário, eu respeito o chefe. Então, mano, Lipão, sabe aquelas 150 tiros? Os dois vão ser na sua cabeça, inclusive. Vou dropar pra você, na sua cara. Então, Pedrinho, passa o seu e-mail e mande logo lá no meu e-mail. O Lipão se perdeu um pouco na piada, mas eu entendi o conceito e foi bem bacana, Lipão. Parabéns aí. É que eu tô emocionado aqui porque eu tô com uma Scarelli sem munição. Corre, galera, tá chegando o choque. O Scarelli já foi, foi pro saco, foi no choque. Eita, doido. Aqui, ó. Ah, então é o Lipão que vai morrer pro choque. E aí, Pedro, você manda um e-mail no meu e-mail do meu e-mail? Manda do seu e-mail pro meu e-mail, do seu e-mail pro meu e-mail. Eu vou pegar meu e-mail, eu vou escrever no meu e-mail. Você encaminha pro meu e-mail, depois eu passo pro seu e-mail. Eu vou pegar o meu e-mail, anotar no e-mail e... Tá bom, gente, a piada acabou já, piada acabou. Pessoal, vamos lá, próximo. E o Faker, hein? E o Faker, hein? Esse meme é muito bom, né? Jamais morrerá. Ah, tá relativamente bem aí ainda, o patifinho. Mas a gente precisava de um carro. Manda, matou o baiano. Eu tô do lado aqui, ó. Aí o Stereo deu like nessa kill aí. Manda, matou o baiano. Pega o baiano. Pega o baiano. Que é que parou? Eu tô do teu lado, Lipo. Você não quer bala, Lipo? Deixa eu dar bala aqui. Ah, eu quero bala. Falou o Willy Wonka, hein? Achei um jeep, galera. Opa, um jeep então? Jeep em tudo. Tchau, minha princesa. Boa noite. Ô, Patife. Oi. Eu lutei essa casa aí e já marca um lugar no meio do círculo. Eu acho que é aqui, hein? Essa que você marcou é perfeita, mano. Ou essa ou essa que eu marquei. Cara, essa é exatamente no meio do círculo. É. Eu vou dirigir, ô Pedrinho. Só dou ter que tomar munição pra mim. Eu não consigo confiar no Lipão dirigindo esse jogo, não, velho. Claro, Lipão. Aqui, ó. Aê, nice. Ih, sério, o... O Pedrinho, senão vai deixar ele. É, o que é que, Lipão? Pera, depois daquele teu vídeo lá dirigindo, nem a pau que depois daquele teu vídeo dirigindo não vou deixar você dirigir. Obrigado, Pedrinho. Eu também... Estamos todos aliviados, aí. Ele, por você, eu não pegou as balas, Lipão. Deixei 40 balas no chão aqui pra você. Poxa, eu peguei só 10, mano. Peguei só 10, mano. Peguei só 10, mano. É o idiota daquele no chão. Demitido. É o idiota, cara. É o idiota, mano. Vou chamar de idiota. Caçador de idiota. Trocou longe. Não caiu ainda. Cris, tem uma AK aqui com 90 balas. Alguém precisa de arma primária ainda? É minha, é minha, é minha. Então aperta o M aí, me marca no mapa. Vai limpando aqui o teto. Vai limpando o teto aí, Lipão. Me marcou, estádio? Eu vou sair daqui. Mas deixa eu limpinho, hein, Lipão. Se não... Deixa eu limpinho, ó. Eita, foi você? Sust... Eu ouvi muito, cara. E aí, clã, vambora? Espera o estéreo pegar a AK. Está lá no fundo o estéreo do corredor. O estéreo está em mira? Eu estou limpando o teto do GP. Eu tenho só o normal Red Dot. Ah, beleza. Estou indo holográfico. Red Dot é melhor. Red Dot? Então, agora é o seguinte. Eu tenho um Red Dot extra aqui, seu amigo. Vamos para a casa do Pedrinho, então, né? A vermelhinha ali. Oba! Vamos lá para a casa do Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Olha o Pedrinho de, realmente, nível 3, que é arrombado. Olha que eu vou limpando o teto. Vamos ver como é a casa do Pedrinho aí. Aí, aí, Pedro. Você bateu na cabeça. Pimbolinho, pimbolinho. Fazer uma curva aqui, ó. Faz baliza aí, o Pedrinho, para eu ver se você vai. Então, Lipão. Fazer baliza, ó. Você para aqui. Me ensina, me ensina. Aí você dá. Vai, vai. Parou, fez uma baliza, entendeu? Meu Deus do céu, velho. Eu vou matar você. Os caras brincam do Perrinho. Os caras brincam do Perrinho. Eu rio na cara do Perrinho. Você não sabe fazer baliza, não, Pedrinho. O Sérgio que sabe. Pedrinho, sua marca é a vermelha, hein? Tá ligado, tá ligado. Baby, vai na moralzinha para não derrubar o carro. Vai com tudo, Pedrinho. Eu passo nesse banhado aí, mano. Nesse banhado. Passa nesse banhado aí, ó. Banhado é maneiro. Banhado. O que é um banhado, Lipão? Tá louco. Passa nesse banhado aí, ó. Banhado? O que é um banhado, Lipão? É banhado. Eu já pensei... Não, que banhado. Desenvelado. Quando você... Quando você... No meio do mato... Já pensei. E tem um monte de lama aí, você atola, saca? É um banhado. Pegou a referência aí, macaque? É onde a mente... Ai, caralho, macaque. Vocês estão gravando esse vídeo ainda? Tamo, tamo. Já tá live. Não estamos gravando aqui ainda. Vai ser postar e like. Na hora. Pedrinho. Para rápido. Desce rápido. Para bem perto da casa, tá, mano? Para a gente conseguir fugir com ele depois. Ai, não tem, não tem. Porra, daqui, paciente. Ai, ai, ai. Tá bom, ai, tá bom. Tá nice. Mas tem um banhado. Tem um banhado. Cuidado, cuidado, hein? Cuidado, hein? Nem vem, nem vem. Oxi, é minha munição. Nossa. Nem vem, vai levar dois texos. Olha só que rato. Tem gente aqui ou... Não, tem não. Não, atira o meu escar no primeiro andar. Eu já abri a porta do banheiro atirando para, né? Para garantir. É um bicho, então, ó, Pedro. Rapaz, aqui é muito vida louca. É bicha. Então é o... É o... Lipão bicha. Queridos, vamos ganhar o jogo, então? Tamo com tudo para ganhar. Tamo quatro pessoas, full equipe. Ai, ai, agora é mais você. Você gorou, hein? É, eu tô com tudo menos a sorte, mas eu não dependo da sorte, não. Ih, rapaz. Quando fala que vai ganhar, vai correr. Acabou de ter ouvido e vai ficar sentado aqui até o final. Ó, ó, ó. Já vi cara, já vi cara, já vi cara, já vi cara. É, 285. Aonde? Aonde? Tô vendo, tô vendo. W? Opa, tipo. Tá bem. Morto. Ah, toma. Caiu uma. Caiu uma. Morto, já. Caiu morto, ele não tinha time, não. E ele tava com realmente nível 3. Tem alguma... Alguma mira aí pra mim, dá ou não? Quem? Eu? Tenho uma holográfica, serve? Eu dei uns headshots. Eu tenho uma reddote aqui, ô, Lipão, se você quiser. Ah, eu pego uma reddote. Porra, Lipão, me dispensou a mira aqui. Me dispensou, não. Essa aí eu não quero não. Quem que é holográfica, mano? Não, filho. Na hora do desespero. Tô guardando holográfica aqui pra quando o círculo apertar. Na hora do... V. Pode vir, mas vem. Ó, o nosso perigo ali, na real, é a direção E, velho. Que é o... A colina, entendeu? Os caras vêm de cima e pegam a gente. Ah, o Esterinho vem aqui. W tá tranquilo, é aberto. É campo aberto, ninguém chega na gente, não. Ó, ó. O Esterinho, tu vai usar aquela K lá, porque eu tô de... Tô de microuse. Tá fechando a gente, fechou bem. Fechou bem, tá aparecendo, vai fechar pra gente. Pode pegar a SCAR aqui, se você quiser. Não, é SCAR não, é SCAR não. Não precisa de munição, se você tiver. Mas uns 30 ativos de SCAR aí tá bom. É forte, velho, essa arma aqui, mano. Eu vou tirar. Não, tem tiro no chão, tem tiro no chão. Não, é meu esse tiro, mano. Vou pegar a SCAR, tá doido. Tô vendo a balinha aqui. Oxi. Olha aqui que bugado, sério. Eu tô com o facão no vidro, eu não quero... Opa, aí foi. Opa, opa, aí foi. Opa, algo mudou aqui, galera. Valeu que não ia. Valeu que botou o papel alumínio no micro-ondas. Ai, gente, é só colocar 30 segundos. Começou, saiu o polo. Ó, deixa eu fazer o esquema, cada um olha uma direção, hein. Não dá pra confiar nos caras, não. Não dá pra confiar nos caras, não. Vai que estaria em vacilo, Lipão. Lipão, ô Pedro, imagina o Lipão, não olha direito. É verdade, não é verdade. Não deixa o Lipão olhar na direção, não. Deixa eu olhar. Pra onde quiser que eu olho. Pra todas as direções, Lipão. Aqui é a SCAR é nóis. Pra todas as direções, vai ficar ficado. Tem uma moto no 15 graus. Creio que é só a moto e foda-se. Mas não consegue ficar de olho nas colinas aí sempre, viu. Ela tá apontada pro E, então tá... Pra spawn. Não entendi esse meme. Tem uma quatro vezes aí, ô Pedro, ou não? Se o carro tá apontado pro E, todos os carros spawnam apontados pro E. Ok. Tem uma quatro vezes aí, ô Pedro, ou não? Tem nem pra mim, que eu tô de reddodge também. Alguém ir pra me doar uma. Vai matar na raça aqui, filho. Entendi. A gente vai com aquele Gadáver lá no meio. Já pensou se ele tivesse um loot nice. Eu vou lá. Eu vou lá, véi? Não, não vai não, vai não, vai não, gente. A gente já ganhou esse jogo, não precisa disso não. Vai, 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 vai. Eu não tenho medkit, não tenho nada, mano. Vai, vai, vai sim. Eu te dou um medkit. Não, não, galera. Vai, vai. Eu não tenho nada, mano. Eu não tenho medkit, eu não tenho nada. Então dá cover aí, eu vou lá. Não, eu não vou não. Eu tenho item, vai pra você. Vai lá, Lipão. Vai lá, Lipão. Eu vou, eu vou. Vai, na direção das casas lá, Lipão. Ele tava entre as duas casas. Entre as duas casas? Mais pra direita, Lipão. Nossa, isso vai dar uma merda pra aqui, véi. Tava entre as duas casas aí. Aí. Vai estar no chão? Vai estar no chão, vai estar no chão por aí, Lipão. Mas tá aqui no meio desse feno? Eu acho. Ai, um carro, um carro, um carro. Nossa, um carro no... Abate. Deita, só deita, deita, Lipão. Deita, deita. Ele não vai parar, não. Ele vai correr, ele vai correr, ele vai correr. Ó, saiu pra fora ali. Parou aqui do lado do nosso carro. Vou tentar voltar, mano. Muita, muita mesmo. Pera, pera, pera. Vou mandar de cima. Sobe o... O Stregor sobe. Nossa, me deitou. Calma. Emocionei. Matei dois. Tem mais um, tem mais um. Pegou o Jog realmente nível 3 ali? Caralho, emocionei muito, velho. Vai, 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 vai. Dropei no loot aqui já. Tem mira 4 vezes, analgésico, kit médico. Tô pegando a porra toda. Vou levantar o Lipão aqui. Eu não devia ter lá pegar o loot dele, mano. Eu avisei. Eu fui o cobaio de vocês, mano. Caralho, cadê? Eu não peguei a porra dos tiros. Não tem espaço, sério. Eu acho que tem, fica da puta. Matou alguém aqui fora? Tem medikit aí ou estéreo ou não? Hum, matei dois. Os dois eu matei. Tem medikit aí, estéreo ou não? Tem mira 4 vezes aqui onde eu tô. Tô passando aqui. Pega uma mira pra mim 4 vezes aí, mano. Puta, eu tenho espaço. Vou arrumar. Vou dropar as munições dessa AK aqui, porque eu não vou dar mais não. Os reddots aqui. Nossa, o cara tinha 33 bandagens. Fechou fora da gente. Já vamos lá pro próximo? É massa. É reto aqui. Vem pra ti, filho. Pera aí, vocês não querem dropar. Pode ir minha mira? Tá aqui comigo, está aí. Pera aí, vou dropar aqui. Patti, vê onde eu marquei. Vai fechar na gente. Nunca fecha na cidade. Sobrou aqui alguma mira 4 vezes? Deixa eu ver. Vai fechar na gente. Ali mesmo você marcou, Pedrinho. Pera aí que eu tô me curando. Gente, eu tô com 7 analgésicos e 7 energéticos. Mas vamos dropar dentro da casa. Não vamos dropar aqui, não. 7 analgésicos e 2 anti-termo. Vamos lá pra próxima casa. Opa, gente, não tem muito tempo aqui, não. Vamos, calma. É logo ali na frente, dá pra ir a pé. É, dá pra ir a pé. Melhor mesmo. Ou melhor ir de carro. Melhor ir de carro, mano. Vamos de carro, então. Vamos de carro, estilo blitz. Vai. Aqui, aqui. Pega o dação dos malucos aqui mesmo. Vai, vai, vai. Entra. Vai, vai, vai. Pera, 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 pera. Eu tiro tudo. Depois eu dropo os itens. Vem, Stary. Vem, Stary. Pedrinho, naquela casa ali, Pedrinho. Não, mas no sítio grande, não. O sítio grande, não. O, 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 os menores. Marcou a outra, então. Marcou essa daqui? É, os menores, isso mesmo. É que o sítio grande é um sítio grande. Puta, não. Ô, Pedrinho, essa torre aqui também a gente conseguiu garantir muito fácil, velho. Ou essa casa aqui. Essa daqui mesmo, essa daqui mesmo. Então vai, foda-se, foda-se. Vou ficar nessa casa. Fica de olho, de olho, de olho, de olho, galera. Pode ter gente aqui. É impossível que tenha gente aqui, inclusive. Já chega atirando, Pedrinho. Opa, opa, o que, o que, o que? Eu abri a porta, eu abri a porta. Algum de vocês atirou na porta? Não. Ih, tem cara de carro chegando. Tem gente aqui em cima, né? Tem, tem em cima, tem em cima. Tem gente em cima. Beleza. Calma aí, calma aí. Eu vou tacar uma bola lá dentro. É, eu tô tacando um também. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui, mano. Me derrubaram. Me derrubaram. Vamos matar, eu vou morrer. Volta, volta, volta. Fugir, fugir. Eles não viram esses caras para me finalizar. Eles não viram esses caras para finalizar. Vou matar eles. Deu bem, tem, tem. Tem mais um, tem mais um que eu vi lá. Não tem granada? Não tem granada? Joga uma granada dentro. Calma, calma. Desce, eu vou ativar. Desce, eu vou ativar. Desce, eu vou ativar. Tem a trama de caçada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lipão, Lipão, me levanta. Vamos reviver, Lipão. Vamos reviver, Lipão. Vamos reviver, Lipão. O cara morreu. Um deles. Tem mais, tem mais. Eles estavam tudo atrás de uma escadinha ali. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Pode ter um aqui, pode ter algum aqui. Eu tô subindo aqui, tô na sala. Não tem ninguém, tem ninguém. Tá todo mundo lá em cima. Tem que ter andar. Vamos subir lá? Ah, me deitou, me deitou, me deitou. Vamos bater de doze, véi. Mata, 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 mata. Matei, 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 matei. Eu vi o Staninho aí, Lipão. Não gosto dessa casa com garagem, mano. Ó, o maluco tem quatro vezes pra você. É, eu preciso dele. Ainda bem que ele tava com a doze de dois tiros só, mano. Essa de doze de dois tiros só, ela mata com dois tiros ou não? Ela é muito boa, véi. Ela derruba, mas ela não mata. Ela derruba, mas ela não mata. Tem uma mata, mas ela é a doze que dá mais dano, véi. Mas é que ela precisa recarregar, né? Eu matei os dois caras com ela. Eu deitei o cara que fez pegar e matei esse aqui. A gente vai precisar sair já. Ele vai fechar. Aí, dois, um monte de gente. No S. No S? Tão longe ou tão perto? Tão, tão, tão relativamente perto. Aqui não tem mais muito longe, véi. Eles tão indo pra aquela outra casinha lá, acho que você quis. No S, no S, no S. Nossa, que zoo, a gente vai aqui embora, hein? A gente vai embora. S, no AB5, Pedro? Os caras tão... Oi? S, 195? É, por aí. Eles passaram pro SE. Do S pro SE. Você quer pegar carro ou ir a pé, Patife? Eu acho que agora... Agora é a pé, mano. Aqui. Ó, tô vendo o cara lá no... Tô vendo o cara no 30. No 30 graus também passou o cara correndo pra exatamente pra onde a gente tem que ir. Vamos, vamos, vamos aqui pegar por aqui, Patife? Ó, tem cara no 210, hein? Vamos aqui por trás, vamos aqui por trás. É, lá mesmo. A gente tem que matar esses caras e pegar o spot deles, que a gente não vai conseguir ir reto nesse campo aberto. Tá. A gente tem que pegar por aqui na montanha. Vamos lá? Vamos. Pera aí. Pera aí. Vamos lá? É, vamos S, 195. Puta, que merda, hein, mano? Puta, tudo campo aberto, velho? Tudo campo aberto. Tão atirando, espero que não atirem a gente. Ali, ali, ali. Olha, ali, atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra. Deitou, tem mais. Tem mais. Ó, tem pé. Tá ali pra que vai, lá, lá. Trás da árvore, atrás da árvore, hein? Trás da árvore, atrás da árvore. Ele tá atrás da pedra ainda. Ele tá vivo de trás da pedra ou estão deitados? Atrás da pedra tem um vivo ainda. Tem um cara muito de longe. Ah, me deitou, me deitou, me deitou. Ai, arrombado, 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 arrombado. Onde ele tá? Tá atrás da pedra, atrás da pedra. Morri. Pô, vai matar aquele, pão. Atrás da pedra, mano. Ali, atrás da pedra, atrás da pedra. Ah, deixa o T-Railar aqui. Tá lá em cima. O choque chegou em vocês, velho. Nossa, vai. Só corre, só corre, só corre, só corre. Vai, 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 corre vocês dois também. Corre, 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 corre. Vou ter que passar, vou ter que rodar o medkit. Três, dois. Aqui vai dar tempo. Deu, deu, vai Pedrinho, vai Pedrinho. Deu, deu, deu. Boa, garoto. Caralho, eu não acredito que eu morri, mano. Pra esse cara de trás da pedra aqui, arrombado, velho. A gente deu muita bala nele, o cara não morria, brother. Quando passar, deita. Quando passar da linha, deita. Na esquerda de vocês tem... Ah, eu tô com som bugado, porque eu tô de espectador. E se cura, se cura tudo que der, mano. Vou usar... Roda tudo, roda tudo. Energético, a porra toda. Energético. A gente precisa correr um pouquinho. Os tiros estão tudo... A gente vai precisar... Vamos rastejando, vamos rastejando, galera. Então levanta. Olha lá, o Verme. O Stare já tá correndo. Rastejando, rastejando, rastejando. O Stare tá correndo. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai vocês, eu vou ser deitado. Não, eu tô correndo ali naquela parte que não tem por que rastejar, né? Não tem Venom, não tem banhado. Acho que é exato mesmo. Não tem Venom? Não tem banhado. Tem banhado, velho. Banhado? Tá ligado. Porra, sabe o que você falou, hein, Pedrinho? Essa porra fechou no meio da cidade, essa porra. Fechou no meio da cidade, velho. Caralho, nunca tinha visto isso, que horroroso. Banhadão, nunca vi um banhado, mano. Acho que tem cara naquela casa ali, na casa laranja, hein, sério. Tem dúvidas, ô, Pedrinho. Sem dúvidas. Tem dúvidas. Ai! Olha o nosso. Ah, vocês estão levando tiro. Da onde? É do lado. Opa, da onde que é? É, eu não sei o que a gente quer, não. Acho que é das casas lá. Mano, levanta e corre pra uma casa, velho. Levanta e corre pra uma casa. Estão te vendo, Lipão. Não adianta raciocinar, mas não... Vamos correr, vamos correr. Vai, 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 corre, 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 corre. Não dá minha chance nesse. Estão tirando em vocês, velho. Nossa Senhora. Ai, caralho, Lipão vai cair. Entra aqui para esse smoke, Lipão. Aqui, aqui acabou. Deitei. Deitei, deitei, Lipão. Deitei, Lipão. Não, Lipão! Você saiu do smoke em pé, caralho. Se cura, se cura, se cura, se cura. O cara está se matando ali, Lipão. A gente vai ficar aqui no cantinho. Relaxa, o Lipão está se curando, calma. Eu vou do pé já ou pode ir? Não, não. Cura o máximo. Cura o máximo que der. Roda tudo que você tiver de energético, essas porra. Não tenho nome de energético mais. Então vai, então vai com o Pedrinho. Vai seguindo o Pedrinho. Não, mano, é deitado. Ai, meu Deus. Deitado, Lipão, deitado, Lipão. Pelo amor de Deus. Você está se ajudando. Você é um verme, uma cobra, um lixo. Eu sou igual o Steirão Line. Ó, é o seguinte. A casa na esquerda de vocês está safe, mano. E a torre de guarda ali e tal. O ideal seria vocês pegarem essas casas da esquerda aí de vocês. Pô, tem muita gente, brother. Vamos ver a gente vai fechar, vamos ver a gente vai fechar. Olha. Nossa, está dentro da janela. Estou vendo ele aqui. Pedrinho agora, Pedrinho. Essa é a casa na direita. Fechou ali, fechou ali. É, essa é a casa mesmo. Fechou no cara. É brincadeira, né, velho? Ah, na frente de vocês aí tem um bunker, mano. Dá para cair nesse lugar. Ah, apesar que o Pedrinho arrumou um ponto maneiro. Só que está vindo o cara atrás de vocês aí, velho. É isso que é o seu problema. É, está zoado aqui. Então dá, assim. Aí o Pedrinho deu o tiro. Estou aqui dentro, estou aqui dentro, estou fechado. É da esposa, é da esposa, é da esposa. Senta aí, senta aí, senta aí. Não, Lipão, do outro lado, Lipão. Você está aberto na garagem, Lipão. Não, Lipão, é que parado, mano. Pelo amor de fogo. Na garagem. Fica nessa parede aí, Lipão. Isso, né, estou olhando para frente, Lipão, olhando para frente, Lipão. Calma, é que eu pensei que tinha gente aqui na porta, Lipão. Esses moleques vão ter que vir para cá, porque é a porta zoada, né. Tem, mas de quebrou o peito, né. A porta é quebrada, a porta é quebrada atrás de vocês. É que eu pensei que tinha alguém cheirando na porta aqui, por isso que eu fui na frente, velho, isso está louco. Minha história do Lipão pôr essa bunda na garagem. Caralho, mano. Isso aqui não veio da cidade, mano. Nossa, eu posso. Velho, agora chega de curar, mano. Chega de curar e... Não, estou usando bandagem, mano. Tem um energético aí ou o Pedro não? Acabou. É... Tem um aqui, Lipão. Dropei aqui. Cuidado aí, Pedro. Naquelas casas eles vão ter que correr. É, eles vão correr para ir para onde vocês estão, isso que é o problema. Tá. Fica esperto ali na frente, Lipão. Olha para... Aí, tá vindo. Eu estou olhando aqui na frente. Boa, Pedro, deitou um. Calma que tem um amigo dele. O amigo dele está tirando de vocês. Sei lá, acho que ele está dando um cover de fora. Eu acho que ele está olhando aqui na frente. Tem granada, não? Ele está ferrado, ele está ferrado. Ele está no meio do gás que vai tirar um absurdo dele. Ali atrás da casa. Matei um. Eu sei, eu sei. Relaxa. Ele fechou um pouquinho. Não, fechou bem aqui. Porque não, a gente está de boa por enquanto. Agora não fecha mais não. Agora é a guerra. Não fecha mais não, a gente está bem no circo. Nossa, 11 pessoas vivas. Não, eu estou impressionado também. É isso que dá fechar na cidade, mano. É muito lugar para nem se esconder. Ó, Pedro, olha aí nessa porta e cola aqui na frente da garagem, então. Beleza. Nossa, o maluco não morreu até agora? Será que ele pulou nesses bunkers malucos aí? Não vi ele passando. E o bunker está fora. Não, não. Tem mais um, tem mais um. É ali, é na... Nossa, no prédio da nossa esquerda, Lipão. A gente vai ter que dar o pé aqui. Não, calma, por quê? Ai, meu Deus. Não, mas a gente está no círculo. Não, a gente está no círculo. Ah, de cima, de cima, de cima, Lipão. Não dá de cima, dá de cima, Lipão. Prédio do lado, não dá de cima. Dá de cima, e aí? Varanda. Aí, de cima. Olha lá, Lipão. Calma lá, calma lá. Deixa eu acarar, Lipão, deixa eu acarar, Lipão. Ah, morri. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Vê se você consegue luchar o Pedro. Vai que ele tem alguém de cura lá, parado. Aí você vai morrer, Lipão, está fechando. Mas calma, eu estou... Não, aqui estou vendo isso, meu filho. Está dentro? Está não, está não, está não. Não, está fora. Está não, está fora. Para aí, não. Era para lá. Era para a esquerda. O Lipão correu para fora do ciclo. Genial. Não, eu estava com um pinguinho.